Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos esclarecer um pouco sobre o auxílio-acidente em 2023, como que nós estamos com as regras desse benefício e quais são as informações mais importantes que você precisa saber. Bom pessoal, como o próprio nome diz, o auxílio-acidente está ligado a um acidente. Esse acidente pode ser de qualquer natureza ou acidente de trabalho. Desse acidente, pessoal, nós temos uma redução da capacidade laborativa e essa redução é advinda de uma consolidação das sequelas. Ou seja, dificilmente ela vai aparecer subsequentemente, imediatamente após o evento acidente, mas ela vai vir com o tempo e com a consolidação das lesões desse acidente. Por isso que é muito comum, inclusive, o auxílio-acidente decorrer de auxílio-doença. Porque logo que esse trabalhador, que esse segurado se acidenta, ele vai se incapacitar totalmente e não parcialmente. Somente com o tempo ele vai recuperar parte dessa capacidade profissional, parte dessa capacidade laborativa. É aí que o auxílio-doença deve ser substituído pelo auxílio-acidente. Mas você pode estar se perguntando se é obrigatório o recebimento prévio, o recebimento anterior de auxílio-doença, para que somente após o recebimento desse benefício e sua eventual cessação, o auxílio-acidente venha a ser devido. Pessoal, a legislação não obriga o recebimento prévio de auxílio-doença. O que quer dizer que o auxílio-acidente pode ser concedido de plano, diretamente, sem o recebimento prévio de auxílio-doença. Porém, como nós dissemos, é muito comum esse benefício decorrer do auxílio-doença ser uma extensão do auxílio-doença, não sendo, entretanto, obrigatório o recebimento prévio de auxílio-doença, podendo ser concedido aí diretamente pelo INSS àquele segurado acidentado. É justamente por isso, pessoal, que o auxílio-acidente tem a natureza indenizatória, porque esse segurado que vem receber o auxílio-acidente, ele pode retomar as suas atividades profissionais. Geralmente, ele vai ser reabilitado em uma outra função, porque a diminuição da sua capacidade de trabalho, muitas vezes, leva à impossibilidade de continuar realizando a sua atividade habitual. Mas nada impede que, inclusive, ele exerça a sua atividade habitual com redução de capacidade laborativa. Ou seja, em desigualdade de condições, se ele for comparado ao homem médio, aquele que exerce habitualmente e sem nenhuma sequela, a mesma função, o mesmo exercício, a mesma profissão. Importante, pessoal, mencionar que mesmo após a reforma da Previdência, esse benefício continua sem carência mínima. Então, basta que esse segurado tenha qualidade de segurado ou esteja em período de graça, que, se ele vier a se acidentar, esse benefício será devido. Quem terá direito ao auxílio-acidente? Quais categorias de qualidade de segurado terá, eventualmente, direito ao auxílio-acidente? Nós temos o segurado empregado, tanto trabalhador urbano quanto rural, o segurado especial, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Fora desse rol, fica o contribuinte individual. Apesar de algumas decisões aí na nossa jurisprudência reconhecer o direito do auxílio-acidente ao também contribuinte individual, o entendimento majoritário com relação a isso é que o auxílio-acidente não será devido ao contribuinte individual. Para ficar fácil, vou jogar na tela os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente de uma maneira ordenada. Olha só. Primeiramente, tem que ter qualidade de segurado. Para ter qualidade de segurado, pessoal, precisa estar contribuindo para o INSS. Ou então, como eu disse, estar no período de graça, ter sofrido acidente de qualquer natureza ou relacionado ao trabalho, ou ter adquirido doença ocupacional, doença do trabalho. Não precisa ser necessariamente um acidente nessa hipótese específica. De ter uma redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho e ter uma relação entre o acidente sofrido e a redução da capacidade. É o que a gente chama de nexo causal. Por isso, nesse benefício, a perícia médica se faz tão importante. Porque através da perícia médica é que nós vamos chegar à conclusão se um desses requisitos fundamentais estão presentes ou não. A redução da capacidade laborativa. Falando em redução da capacidade para o trabalho, pessoal, a legislação e a jurisprudência não determinam uma redução mínima. Então, basta que ela exista, não havendo a necessidade de um patamar mínimo dessa redução, para que o auxílio acidente seja devido. Inclusive, nós temos um tema no Superior Tribunal de Justiça regulando a matéria. Olha só. Para concessão de auxílio acidente, é necessário verificar apenas se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade, ainda que mínima, para o trabalho regularmente exercido. Pessoal, com relação ao cálculo do valor, muita gente tem dúvida aí como está, como era, como que ficou. De fato, nós temos três períodos que a gente precisa citar para você entender. Até porque o que manda é a data do fato gerador. Então, se você teve a consolidação das lesões, ou seja, o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em anos anteriores, precisa se atentar a essas regras para saber em qual período você cai e aí qual é a forma de cálculo que vai ser utilizada no seu caso. Então, olha só. Nós temos o seguinte, pessoal. Estudos dependem da data do fato gerador. Até 11 de 11 de 2019, como é que era o valor do benefício? Era 50% da média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Aí é o seguinte, a partir disso, nós temos um outro período em que vigorou uma medida provisória. Essa medida provisória é a de número 905 de 2019, que esteve em vigor entre 12 de 11 de 2019 e 19 do quadro de 2020, apesar, pessoal, dela não ter sido convertida em lei, ela deixa os seus resquícios aqui com relação a esse período específico. 50% do valor que você receberia se fosse aposentado por incapacidade permanente. Aposentadoria por invalidez aqui na hora do fato gerador. Então, segue o cálculo da aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, com relação a 50% desse valor. E, por fim, pessoal, a partir de 20 de abril de 2020, quando nós tivemos aí essa medida provisória caindo e não se convertendo em legislação, voltou a ser como, pessoal? 50% da média, só que agora é de todos os salários de contribuição. Não descarta os 20% menores a partir de julho de 94 ou, obviamente, a partir do marco inicial de suas contribuições. Muita gente tem dúvida se o auxílio-acidente é vitalício ou ele pode ser cancelado. Existem três hipóteses que eu gostaria de citar para vocês que o auxílio-acidente pode ser, sim, cancelado. A morte do segurado, obviamente, morrendo o segurado, aí, com relação a todos os benefícios, vai cessar o auxílio-acidente. Nós temos também uma hipótese de cessação quando há concessão de aposentadoria para esse mesmo segurado, que além, impede a acumulação entre o auxílio-acidente e qualquer outra aposentadoria. Lembrando, pessoal, que nessa hipótese aqui, o período de recebimento de auxílio-acidente computará no cálculo da aposentadoria. Então, ele agrega o valor, ele aumenta o valor da aposentadoria. Porém, há essa vedação do recebimento simultâneo. Também, pessoal, se sua capacidade de trabalho não ficar mais reduzida, ou seja, se você tiver recuperado essa redução da capacidade laborativa, caso ocorra a melhora das sequelas. Agora, o auxílio-acidente é um benefício que consta, muitas vezes, nos pentes finos. E aí, muitas pessoas que recebem o auxílio-acidente também são convocadas. Então, se nessas perícias de convocação do pente fino for constatado a melhora das sequelas, o benefício também poderá ser cancelado. Pessoal, outro ponto interessante que a gente sempre faz questão de trazer para vocês é a possibilidade da acumulação, ou seja, do recebimento simultâneo entre auxílio-acidente e auxílio-doença, quando tratar de fatos geradores diversos. Ou seja, com relação ao auxílio-acidente, nós temos a concessão desse benefício em razão, por exemplo, de um acidente automobilístico. E aí, essa mesma pessoa pode, de repente, receber o auxílio-doença concomitantemente em razão de uma doença respiratória. Se os fatos geradores forem diversos, não tiverem correlação, não há qualquer problema em receber simultaneamente esses dois benefícios. O que não pode é, em razão do acidente automobilístico, por exemplo, essa pessoa vem receber o auxílio-doença e passa a receber o auxílio-acidente simultaneamente. Isso não vai acontecer. Para que essa pessoa venha receber o auxílio-acidente, o benefício de auxílio-doença deverá ser previamente cessado. Além da possibilidade da acumulação desse benefício, ou seja, auxílio-acidente com auxílio-doença, nós temos também a possibilidade de acumular esse benefício com outros benefícios previdenciários, porque a legislação, ela veda a acumulação desse benefício, ou seja, o recebimento simultâneo, com aposentadorias. Mas ela não fala de pensão por morte, então é possível receber simultaneamente esses dois benefícios. Ela também não fala de auxílio-recusão, porque as regras são correlatas entre esses dois benefícios, pensão por morte e auxílio-recusão, e também não veda o recebimento simultâneo com o salário maternidade. Pessoal, essas foram algumas observações importantes a respeito desse benefício. Tem outras, obviamente, e nós prometemos aqui desde já trazer mais informações em um outro vídeo em oportuno. Faremos em breve, trazendo detalhes de como você deve requerer esse benefício, trazendo também quais documentos se fazem necessários para requerer esse benefício e para que haja essa concessão. Então, vamos tratar também desses pontos. E muito breve, convidando você a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br. Temos um chat de dúvidas à sua disposição. Você pode deixar lá a sua dúvida, que será um prazer conversar com você. Tá certo, pessoal? Te agradeço e até o próximo vídeo.